Qual das palavras abaixo se encaixa no conjunto, mantendo-se o pensamento lógico observado da sequência de substantivos? Azeitona, empada, iogurte, ovo. Qual será a próxima palavra dentre essas aqui? Massa, brócolis, leite, farinha ou uva? Então, vou te dar um tempo aí para você pensar. E aí, chegou algum resultado? Então, coloque aqui nos comentários qual é a alternativa correta para essa questão. Será que é a letra A, B, C, D ou E? Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para receber notificações de outros vídeos de raciocínio lógico como esse. Então, vamos lá para a resolução. Olha só, se você observar essas palavras, a primeira delas começa com a letra A, a segunda com a letra E, a terceira começa com a letra I, e a quarta palavra com a letra O. É a sequência de vogais do nosso alfabeto, A, E, I, O. Então, a próxima palavra tem que começar com a vogal U. A alternativa correta, por isso, é a letra E, que é a palavra UVA. Bom, se você gostou, clica aí no gostei. E compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar ainda mais pessoas. Até a próxima aula!